Estou aqui para desejar a você um Natal santo e cheio de alegrias e relembrar também todas as conquistas que obtivemos no ano de 2017. E você, meu amigo da Campina da Lagoa, ao longo deste ano, conquistamos recursos para que a Prefeitura pudesse fazer a aquisição de uma ambulância. Também para que possa o município comprar três caminhões caçamba e uma pá carregadeira no valor de R$ 370 mil. E também já estamos providenciando recursos que já foram liberados para a Campina da Lagoa para que se possa comprar uma balsa para poder fazer o transporte de veículos e pessoas entre o município de Campina da Lagoa e também Guaraniá Sul. Muita saúde, paz e alegria. Um grande abraço, um Feliz Natal e um próspero ano de 2018. Legenda Adriana Zanotto